Oi, crianças! Oi, meus amores! Estão preparados para movimentar este corpinho? Já sabem sobre o que é a nossa aulinha, não é? Sobre movimento corporal. A gente sabe que vocês estão em casa, então com preguicinha, por isso a gente não esquece da aula de movimento, para você movimentar todo o seu corpo, tá bom? E para começar, a gente vai começar alongando o corpinho para tirar toda a preguiça, tá certo? Então a titia vai falar o primeiro alongamento e a tia e a Fabiã no outro, tá certo? Levanta desse sofá, levanta, mamãe, vamos todo mundo se alongar, vamos lá! Ó, para começar, a titia quer que você pegue a mãozinha e toque lá na pontinha do pé, sem dobrar a perninha, tá bom? Quero ver se você consegue! Eu não vou conseguir não, tia! Vamos ver! Vamos ver! Ai! Vamos de novo! Tia, a Fabiã não chega não! Agora vamos ver o outro alongamento! Deixa eu ver o que eu vou fazer! Hum, já sei! Esse eu consigo, olha o equilíbrio! Esticar a perninha para trás, tia Jéssica, olha o equilíbrio! Vamos lá! Não pode! A outra, tia Jéssica, abaixo, a outra! E esse foi melhor que foi, eu me equilibrei também! Isso, mas tia Jéssica... Agora, lembrando desse aquecimento que a tia está fazendo, a tia já lembrou de outro, a gente vai abrir os bracinhos, colocar a perninha assim, olha, e a gente vai encinar o corpo para frente, igual um avião, e ficar assim, olha, segura! Pede ajuda para a mamãe e o papai, para não cair! Pronto! Conseguiu! Muito bem! Tia Jéssica, eu queria fazer um alongamento mais animado, mais divertido, com música! Verdade mesmo, esse alongamento está tão desanimado, você quer se alongar com música, dançando? Então, vamos chamar uma musiquinha bem legal, presta atenção! Vem com a música! Para não enferrujar, vamos nos exercitar! Para não enferrujar, vamos nos exercitar! Como um elástico, vamos nos alongar, esticando os braços, pra lá e pra cá, coloque as mãos na cintura, E como um ângulo, eu começo a girar, vai descendo o rebolando, e como um monto, eu vou explicar! E atenção! Monto! Ui! Migo! Monto! Migo! Monto! 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 Quem quer ter muita atenção, para essa explicação, quem quer ter muita atenção, para essa explicação, Fui como a porta aos pais, um homem bateu em minha porta e eu abri, Mas tome cuidado, para não cair! Tem que ter muita atenção, para essa explicação, tem que ter muita atenção, para essa explicação, Fome só em nenhum lugar, com o braço, tem que colar, mas fiquem espertos, porque venham bem e sai da toca, Coelhinho 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 e sai da toca, Tem que ter muita atenção, para essa explicação, tem que ter muita atenção, para essa explicação, Para não enferrução, para não enferrujar, vamos nos exercitar, para não enferrujar, vamos nos encerrar, Quando eu converso Levante a mão direita Quando, quando, quando Agora rola, assim Está só Que legal! Está vendo como é muito mais animado Fazer os movimentos dançando É muito legal! Isso mesmo! Já tirou toda a preguiça do seu corpo Não pode ficar só sentado Porque gosta de dançar, tá bom? Tem que dançar com a gente Vamos lá, movimentar esse corpinho Tirar toda a preguiça E aí? Será que tem outra música? Eu não sei não se tem Eu acho que sim E eu tenho certeza que vocês irão gostar Dessa música Vamos ouvir? Essa é a boca do jacara Ela abre, ela fecha, ela pega isso e vai Essa é a boca do jacara Ela abre, ela fecha, ela pega a sua mão Essa é a boca da baleia Ela abre, ela fecha, ela pega a sua orilha Essa é a boca do jacara Ela abre, ela fecha, ela pega o seu braço Essa é a boca do camelo Ela abre, ela fecha, ela pega o seu cabelo Essa é a boca do curila Ela abre, ela fecha, ela pega a sua barriga Essa é a boca do curila Ela abre, ela fecha, ela pega o seu joelho Essa é a boca do jacara Ela abre, ela pega a sua barriga Ela abre, ela fecha, ela pega o seu braço Essa é a boca do cubarão Ela abre, ela fecha, ela pega a sua mão Essa é a boca da baleia Ela abre, ela fecha, ela pega a sua orilha Essa é a boca do jacara Ela abre, ela fecha, ela pega o seu braço Essa é a boca do camelo Ela abre, ela fecha, ela pega o seu cabelo Essa é a boca do curila Ela abre, ela fecha, ela pega a sua barriga Essa é a boca do curila Ela abre, ela fecha, ela pega o seu joelho Essa é a boca do jacara Ela abre, ela fecha, ela pega o seu cabelo Essa é a boca do jacara Ela abre, ela fecha, ela pega o seu cabelo Ela fecha, ela fecha, ela fecha, ela fecha o seu cabelo Gostou dessa música? Essa é a boca do barão Ela abre, ela fecha, ela pega a sua mão Essa é a boca da baleia Ela abre, ela fecha, ela pega a sua bolinha Essa é a boca da gilação Ela abre, ela fecha, ela pega o seu braço Essa é a boca do barão Ela abre, ela fecha, ela pega o seu cabelo Essa é a boca do cúria Ela abre, ela fecha, ela pega a sua barriga Essa é a boca do cúria Ela abre, ela fecha, ela pega o seu joelho Essa é a boca do jacaré Ela abre, ela fecha, ela pega só quem tem chileiro Essa é a boca do jacaré Ela abre, ela fecha, ela pega o seu cabelo Essa é a boca do barão Ela abre, ela fecha, ela pega a sua mão Essa é a boca da baleia Ela abre, ela fecha, ela pega o seu cabelo Essa é a boca do jacaré Ela abre, ela fecha, ela pega o seu braço Essa é a boca do cabelo Ela abre, ela fecha, ela pega o seu cabelo Essa é a boca do cúria Ela abre, ela fecha, ela pega a sua barriga Essa é a boca do cúria Ela abre, ela fecha, ela pega o seu joelho Essa é a boca do jacaré Ela abre, ela fecha, ela pega só quem tem chileiro Essa é a boca do jacaré Ela abre, ela fecha, ela pega só quem tem chileiro Agora sim, eu quero ver o vídeo de você dançando essa musiquinha, tá certo? Mande para a gente, não é, Tia Jéssica? Que se preparem, se exercitem Porque depois teremos mais outra aula Que movimenta o corpinho, não é, Tia Jéssica? Isso mesmo, vocês não podem perder as aulas de movimento corporal, tá certo? Não, não E agora a gente vai se despedir Porque a gente já movimentou o nosso corpo todo, tá bom? E precisamos tomar água Tome muita água depois desse movimento, viu? Isso mesmo, beijão Tchau Tchau